Bom pessoal, estou aqui na sala de testes da Home Theater para mostrar, para ver, na verdade, acompanhar. Essa aqui é a primeira transmissão de uma partida e logo um jogão, né? A final da Liga dos Campeões da UEFA, entre Manchester e Barcelona, em 3D. A NET separou um canal especial, que é o canal 703, e todo mundo que tem um decoder HD ou HD Max vai poder acompanhar pelo canal 703, ou melhor, pode acompanhar pelo canal 703, essa transmissão em 3D. Lembrando que algumas salas de cinema também aqui no Brasil, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, também estão tendo transmissões fechadas nessa partida. Eu vou colocar o óculos e vou convidar vocês agora para irem lá para a TV, para dar minhas impressões, né? Eu que já acompanhei a transmissão da Copa do Mundo nas salas de cinema, e agora estou podendo acompanhar aqui na sala de testes, numa TV 3D de 42 polegadas. Eu já percebo assim a profundidade, o grande profundidade é fantástico, e os letreiros ali em cima, por exemplo, no canto esquerdo, que a gente tem o tempo correndo, o time do Barcelona, e Manchester United, o placar 0x0, também salta muito da tela. Está bem interessante, e conforme for passando o jogo, nessas cenas de close, é fantástico você ver em 3D. Parece que o jogador realmente está saindo da TV, e enfim, eu vou acompanhar um pouco da partida, vou acompanhar um pouco dos lances, e conforme forem surgindo coisas interessantes, eu passo para vocês. Bom pessoal, a partida segue aí, a gente está com quase dois minutos de jogo. Por enquanto, a gente não teve nenhum problema de travamento na transmissão, engasgo, ou queda do sinal. Tudo está correndo bem, porque além da gente avaliar, claro, a tridimensionalidade, como nessa cena agora fantástica, desse logo da UEFA saindo na tela, a gente quer avaliar também a estabilidade do sinal, porque não é a primeira vez que a NET faz isso, a NET já fez muitos testes da transmissão do Carnaval, da própria Fórmula Indie, mas é a primeira vez que a NET anuncia para todo mundo que tem um decoder HD, a possibilidade de ver uma partida em 3D, em tempo real, ao vivo, que é o que está acontecendo agora. E por enquanto está correndo tudo bem, lembrando que essa partida está sendo transmitida também em HD, em alta resolução. Durante a transmissão da Copa do Mundo, a gente viu muito close, muitos ângulos, nada convencionais para uma partida de futebol. Eram câmeras muito próximas ao gramado, e sempre buscando dar close, como nesse momento agora, porque é nessa hora que você percebe bem a tridimensionalidade, você tem um ganho muito grande de profundidade, e você percebe também que os jogadores estão bem próximos, estão bem mais próximos de você. Aqui na final da Liga, da UEFA, embora haja mais close do que o normal, não está sendo tão forte, esse recurso não tem sido tão utilizado como na final da Copa do Mundo. O que ao meu ver é melhor, porque a gente está acostumado a ver a partida de futebol num ângulo mais aberto, e os closes sempre nos replays, ou nos melhores lances, como agora, ou uma bola mais parada. E aí você acaba tendo mais noção do jogo, e ao mesmo tempo não perde a sensação de profundidade, que eu acho bem interessante. Bom pessoal, eu coloquei aqui o óculos na frente da câmera, para ver se vocês conseguem enxergar um pouco melhor, porque a gente sabe que a imagem vem dobrada, uma imagem dupla, então sem a lente fica tudo embaçado, como vocês estão vendo. Vou colocar o óculos, não sei se vai dar para ver perfeitamente, mas assim acho que acredito que a imagem fica um pouco melhor. E agora, com 5 minutos de jogo, como vocês podem ver lá em cima no tempo, é a primeira vez que dá uma falha, o áudio sumiu. Lembrando que é uma transmissão experimental, e numa transmissão experimental está sujeita a acontecer esse tipo de imprevisto. Mas, por exemplo, agora com 5 minutos de partida, a gente não tem mais o áudio do jogo, embora a transmissão das imagens continue correndo normalmente. Agora, com 7 minutos de jogo, mais ou menos, o áudio voltou ao normal, e essa cena que também chamou muita atenção na época da Copa do Mundo, que é essa câmera na altura do gramado. É impressionante, para você ver jogo em 3D com essa câmera, é impressionante a sensação de profundidade. É o que a gente chega mais próximo dos filmes ou das animações do cinema, que normalmente os personagens saltam da tela. É o mais próximo que a gente chega, é quando pega essa câmera na altura do gramado e muito próximo dos jogadores. Só que é uma câmera que limita a visão de jogo, então não pode ser a partida inteira ser transmitida assim. Então eles voltam ao normal, voltam para esse ângulo mais aberto, que embora dê um ganho também de profundidade, não é aquela sensação que todo mundo espera, aquela sensação de cinema, que a gente fala de pop-up, que são aqueles saltos que saem para fora da tela. Com esse ângulo mais aberto não dá, a não ser os caracteres, o GC, o placar, ou então alguma informação que apareça, aí sim, essa costuma sair da tela até quando o ângulo está mais aberto. Continuo vendo aqui a partida da final da Liga dos Campeões, e eu vou dar minhas impressões do que eu estou achando. Eu acho que realmente você ver jogos ou qualquer outro tipo de esporte em 3D, é mais interessante quando os ângulos são fechados, como esse, como esse avanço do Daniel Alves agora, porque quando o ângulo está mais fechado, você realmente tem essa sensação de profundidade, esse ganho de tridimensionalidade mais exacerbado, que é o que todo mundo busca. Eu acho que outros esportes como vôlei ou basquete, que tem câmeras mais próximas à quadra, deve ficar muito mais interessante, mas infelizmente a gente não tem esse tipo de transmissão ainda no Brasil, a gente sabe que nos Estados Unidos tem a ESPN HD transmitindo essas partidas e transmitindo jogos de outros campeonatos. Na Europa também já temos canais de esporte em 3D, e no Brasil a gente ainda está na fase experimental. O que eu acho? Eu acho que vai pegar sim, eu acho que é uma coisa bacana, é uma coisa diferente, e quem tem uma TV 3D e tem a possibilidade de ver, a partir do momento que se acostuma com ângulos de câmeras diferentes, mas que ressaltam essa questão de tridimensionalidade, vai querer muito usufruir desse recurso.